Aplausos Aplausos Vitória da esponjista A vitória da burguesa Seu pretinho Seu pretinho A vitória da burguesa Eu não aceito não, só quero-me no Um Party tão Se far em um �zinho Eu não aceito não, só quero-me no Um Party Dejar Se o resto se amareceu, eu não fiz amor Jonas e vai me arrumar Não há banhas de randes, não sei que vocês gostam de tudo que eu sou assim Pode tira, pode tira à vontade, pode tira a vontade que disser comigo Tá no valente sem timidade, fica em doença que eu sou deidade Eu não aceito, só quero ouvir um party, não, não, não Me aceito, não, 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 não Se você não, só quero ouvir um party, não, 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 não Me dá uma entrevista. Com a vontade de sol e mehrso Sai comigo, vai dar essa intimidade Sempre teve que fazer, o meu tenido Me falha então, eu tô com a sensão Sapeando o fim do party, não, não Me falha então, eu nasce então Sapeando o fim do party, não, não Me falha então eu tô com a amor Sapeando o fim do party, não, não A CIDADE NO BRASIL